Salve, salve galera, eu sou o Alain, sejam todos bem-vindos a Onimotion. Bora pra mais um vídeo de Omnisciente, bagulho tá ficando louco aqui. Mas antes de começar já deixa aí seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição. Entra aí no Telegram, entra no Discord, entra no meu canal secundário, dá uma força lá, vídeo novo toda semana, demorou. E agora, sem dados recados, bora logo pro vídeo. Então bora lá, rapaziada, capítulo 114 de Omnisciente, o Doug já se entregou aos Dementadores e meteu o famoso Miguek, né? Falou que ele tinha uma revelação, né, um segredo pra contar, ajudar eles, né, como ganhar gigantomamquia lá, gigantomamquia, sei lá como que é o nome dessa porra aqui, tá ligado? Porque eu acho que é um bom trunfo, né, mano? Vamos ver se o Hades vai querer saber dessa porra aí, né? Mano, olha o tamanho dos céberos aqui, meu amigo. Só uma patadinha nesse cachorro aqui, tá? Meu amigo, o bicho tá bufando. Olha o Kinnan, mano, na moral, o Kinnan pode ser aqui, velho. Simplesmente o cara se regenerou no inferno, né, meu Deus do céu, mano. Fica a pianinha aqui no inferno. Caramba, os detalhes do cenário foram atualizados. E agora, o que vai rolar aqui, mano? Vamos ver. Se não focarem em nos seguir, você irá se perder. Bicho, os Dementadores tão pájã, mano. E aí, consegue me ouvir? Sei que pode me ouvir. Você tava só te observando. Porra, eu achei que era o Bi-Hyung, mas ele tá falando com o outro Dokkaebi lá, né? Não era o Bi-Hyung. Você é o novo Dokkaebi, né? Sim, sou o inferior Jung-Geek. O senhor, o sênior Bi-Hyung teve que ir para a agência por um tempo, por isso fui enviado como substituto dele. Não sabe fazer o seu trabalho direito. O cenário secreto acabou de ser atualizado. Por que não me enviou a mensagem? Porra, mano. Que... Mano, que Dokkaebi lixo, velho. Isso é. Como é que é mesmo que eu recarrego a mensagem do cenário, mano? Esse moleque tá trolando, né? Esse maluco tá trolando, porra. Que tipo de Dokkaebi faz essa pergunta para uma encarnação? Mas o sênior Bi-Hyung disse que se eu ficasse com dúvidas, poderia perguntar para você. Mano, o cara vai ter que te ensinar como trabalhar de Dokkaebi agora? Brincadeira, bagulho, isso, né? Maldito do Bi-Hyung, ele realmente deixou o trabalho de treinador para mim, mano. Por favor, espera um instante. Vou pedir ajuda para outro Dokkaebi. É o quê? Desculpa, deixei o registro de suas mensagens indiretas a acumular. Gostaria de ver todas de uma vez. É minha primeira vez coordenando um cenário, então... Mano, olha o tanto de bagulho de mensagem de constelação. Mano, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Mano, não é possível um bagulho desse, mano. Você recebeu 12 mil moedas. Mano, ele não tinha... Ah, meu Deus, esse cara tá trolando, velho. Só por dar uma voltinha no Palácio de Átios, consegui 12 mil moedas. Ah, verdade, porque como ele tá aí, a constelação consegue ver o submundo através do Dokkaebi, tá ligado? Caralho, da hora isso, né? Bem, se eu tivesse que apontar o motivo, diria que é porque estão vendo a filmagem de uma propriedade privada onde a gravação é proibida, né, mano? Chegamos. Caralho, eu não tinha parado a pensar nisso, né, mano? Que as constelações conseguem ver o que o Dokkaebi já tá vendo, basicamente. Tipo, o entorno dele ali, né, mano? Tipo, a gente não sabe se eles veem em primeira pessoa, em terceira, como é que funciona... Onde tá a câmera que tá vigiando o Dokkaebi, tá ligado? Que que isso aqui, caralho, mano? A roupa dele atualizou, mano? Que intrigante. Gente, realmente, já faz muito tempo que este castelo não viu uma alma viva. E como a plateia é tão desagradável como companhia? Mas será que é o Hades? Um salão de banquete está escuro demais pra ver, mas a voz de uma dama dentro do palácio de Hades, vindo do lugar da anfitriã, só pode significar... De um fato, hoje será um dia muito especial. É uma honra, rainha da primavera mais escura. Ela é a esposa de Hades e a rainha do submundo. Tá, eu já sei, eu já sei, mano, os caras me massacraram nos comentários, né? Pô, meu Deus, você errou o nome dela, é Persephone, não é Persephone, não sei que foda-se, porra. Caralho, os caras... Pô, sem se mancada. Pô, os caras se apegam a uns detalhes tão pequenos, né, mano? Tipo, e fica revoltado, mano. Tipo assim, teve uns caras que comentaram na Humilde ali, sempre tem uns maluco mais gente boa, tipo, pô, mano, o nome dela tem um acento no E, é Persephone, tá ligado? Sei lá como que se fala essa porra, mas é um acento no E, você entendeu ali como é que fala, né? E tem outros caras que já ficam revoltados, mano, o cara já fica, meu Deus, ele errou o nome, meu Deus, ele é muito burro, meu Deus, como esse cara errou. Cara, mano, calma, rapaziada, calma, calma, tá ligado? Calma, mano, calma, é só o nome, mano, não vamos ficar maluco, não, porra. Você sabia do meu modificador e me cumprimentou usando ele. Que encarnação mais educada. Você me lisonjeia, porra, ele é educado, né, mano? O que mais me intriga? É como sua alma não se abalou mesmo depois de ouvir minha verdadeira voz. Parando pra pensar, mal me sinto afetado. É a quarta parede, né? Persephone, perse... Mano, será que é assim mesmo, né? É Perse... Persephone? Tá escrito aqui, né? É o que tu... Mano, é o que eu tô lendo. Se tiver errado, já vai ter uns malucos aí comentando de novo, né? É pelo menos uma constelação folclórica. Há pouco tempo, só ouvir a verdadeira voz de que em Unshin, uma constelação histórica gera cansativo. É a primeira vez que vejo a expressão com força na mensagem da habilidade, né? A quarta parede está aí feito com força. Pã, porque ela é muito forte, né, mano? Tipo, então a quarta parede tá tendo que aguentar o tranco, né? Talvez seja porque ela está tão acima de mim que estou inconscientemente vendo isso como uma situação surreal. Provavelmente, né? Sem desencarnação do Duxa. Se me permite, poderia fazer uma pergunta? Vai em frente. A sua imagem atual é sua verdadeira forma, Vossa Alteza? Mas é claro que é apenas um corpo simbólico. Um humano como você não seria capaz de lidar com um choque de ver minha verdadeira forma. Isso é um mau gosto do caramba. Mulheres mais velhas não te agradam? Este não é o problema agora. Ela assumiu a forma daquela pessoa que não pude salvar no primeiro cenário no metrô. Ah, velhinha! Nossa, ela tá igual aquela velha... Não, não, não. Que valor isso aí é? Mano, que vacilo, né, mano? O rosto daquela senhorinha. Nossa, que maldita. Se esta é uma aparência que te incomoda, posso sempre mudar para algo diferente. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso, cara? Nossa, ela trouxe. Ela meteu simplesmente a Yosang vulgar mais 18, mano. Caralho, que maldita, mano. Bora, mano, capítulo 115. E, meu amigo, aí ela pelou, velho. Nossa, que ela tá... Você vê que, tipo assim, é claramente a Yosang, mas claramente, mano, com uma sensualidade que a Yosang não tem, né, mano? Olha esse batom vermelho. Por favor, vira senhorinha. De todas as pessoas que ela poderia se transformar usando essa roupa, tinha que ser a Yosang. Como eu conseguiria olhar para ela, né? Não acredito que temos tempo, então vamos direto ao ponto. O rei do submundo não vem? Parece que ela não vai mudar mesmo, né? Sua alteza está um tanto incômoda com sua visita repentina. Será melhor disser o que deseja para mim. Pois é, sem chance de um dos três grandes deuses do Olimpo participar de uma reunião só porque uma encarnação bateu na porta, né? É, pelo menos ele sabe o lugar dele, né? O Dioniso me contou um pouco, mas ouvir isso aqui do direto de você é valioso de outra forma. Cara, eu quero recuperar a alma de uma pessoa. Não sei até que ponto você está sentindo, mas estou preparado para o que quer que seja o acordo. Uma alma. Essa palavra me lembra de uma era muito passada. Ué? E ela comendo um bom bife aqui, né, meu amigo? Neste mundo, almas não existem. Como assim, mano? Essa é uma afirmação que faria Platão e Aristóteles se revirarem no túmulo. Mano, todo mundo faria, todos os filósofos que acreditam em dualidade, né, se virar no túmulo. Para quem não está ligado, porra, o pai aqui é muito conhecimento, muita cultura, né? Simplesmente tem os filósofos que acreditam na dualidade platônica, né, mano? Não só na dualidade platônica, mas na dualidade no sentido de corpo e alma, tá ligado? Existe o corpo e existe a alma. Tem gente que acredita que, tem filósofos que acreditam só que o corpo e alma são um só, o que não existe alma, o que é só corpo. E tem caras que acreditam que existe o corpo e alma, inclusive cristianismo, né, meu amigo? Essa é uma afirmação que faria Platão e eles só se revirarem no túmulo, mano. Deveria uma deusa estar falando sobre como as almas não existem? É, meio, tipo, se bem que, tipo, ela também não existe, né, mano? Porque, porra, não existe submundo, né? Ou existe e eu tô trolando, né? Sei lá, né? Nambas já viraram constelações, portanto não tem túmulos para revirar. Não estou aqui para fazer trocadilhos. Também não estou de brincadeira. Não existe algo como uma alma. Não é nada além de uma fantasia criada por humanos que desejam acreditar que seus sensos de individualidade persistem até a morte, após a morte, né? Do tipo, eu morri, mas vai existir o meu eu, mesmo depois de eu morrer, mesmo depois do corpo físico morrer, eu ainda vou existir, né? Algo assim, tá ligado? Então, o que são os habitantes do submundo? É, se não é a alma, o que é esses malucos aí, né? Eles não são chamados de almas? Não são algo parecido com isso. Que é o quê? Mano, e ela comendo, né? Isso está divino, não gostaria de experimentar? Não, obrigado. Você seria indelicado? Sim, me desculpe, mas tem que ser um pouco indelicado. Mano, essa comida aqui claramente não é a comida que a gente tá esperando que é, né, mano? Não há dúvidas que tudo aqui é delicioso. Maneira de Sobreviver levou 12 páginas para descrever o quão bom era. Mas, depois dessa longa descrição, estavam as palavras. Daquele momento em diante até o final daquele retorno, Yujong se arrependeu de ter provado daquela comida. Mano, claramente é uma armadilha essa comida aqui, né? Por uma vez que provar a comida do submundo, será impossível voltar atrás. A vida no submundo não é tão ruim quanto pensa. É claramente, eu imagino, no inferno, os caras dançando e comendo, né? Comendo qualquer tipo de bagulho, se é que você me entende, né? Com a permissão do rei do submundo, você pode sair para perambular pela superfície o quanto quiser. É parecido do conceito de serviço militar no seu mundo. Ué? O tempo que passei servindo ao exército é uma das minhas piores memórias da vida. É mesmo, sei que homens do seu país frequentemente falam que vão ficar um tempo no exército, mesmo depois do serviço deles acabar. Isso me faz pensar por que não afetou tanto assim, mas creio que me enganei, né? Não o afetou, né? Por que uma deusa de outro país sabe tanto sobre os homens da Coreia do Sul em primeiro lugar? É, mano, tipo, o conceito de vários deuses sabendo sobre o mundo inteiro é uma parada muito esquisita, né? Você seria tratado melhor do que pode imaginar aqui. Quem me recomendou me tornar um soldado em tempo integral me disse a mesma coisa. Tipo assim, ela tá convidando que ele se torne um membro do submundo, tá ligado? Basicamente isso. Essa pessoa também te ofereceu um bife tão delicioso quanto este? Por exemplo, veja o que está na sua frente bem agora. Se comendo, poderá se tornar um mestre espadachim imediatamente. Mano, será que é tipo um poder, mano? Essa carne aqui, tipo, meio que... Como assim, mano? Até mesmo regressados que vieram de outros mundos mal se qualificam para o título de mestre espadachim. Observe o magarrão ao lado. Você se tornará um arquimago capaz de conquistar o continente no momento que terminar o prato. A sopa, mas é claro, uma sopa que fará de você um caçador ranking SSS. Ainda se recusa a comer agora? Se eu comer só um pedacinho, essa carne me daria poder o suficiente para ultrapassar o atual e o jungue como se não fosse nada. O que é isso aqui, mano? Tipo, é o rolo do fio de novo, né? Que tá aparecendo. Não posso ser um fracote. Preciso me tornar um mestre com a espada. Mano, será que é a alma desse maluco aqui? Tipo, esse maluco que se tornou um mestre e espadachim? Tipo, essa carne é a alma dele? Tentarei de novo, de novo, até ficar mais forte. Finalmente, eu consegui. Não me diga que isso... Isso mesmo, esse pequeno pedaço de carne é o que vocês humanos acreditam ser uma alma. Puta merda. Ela tá comendo a alma das pessoas ali, mano. Meu amigo. Meu amigo. São as memórias de um homem que foi um mestre espadachim. Memórias? Não, não. Sendo mais precisa, é uma história. Ai, tipo assim, ó... Agora eu entendi o que ela quis dizer como não existem almas. Mas na visão dela existem histórias. Tipo, a história de um homem que foi um espadachim, tá ligado? Não é a alma dele, é a história dele, tá ligado? Muda só a palavra, é a mesma merda, tá ligado? Mas muda só a palavra, tá ligado? Tipo, é a história da vida dele e ela tá comendo a história dele, tá ligado? Tipo, eles se alimentam de histórias. Mas seria a mesma coisa que alma, né? Tecnicamente só muda a palavra ali. Isso é a comida favorita de todas as constelações. Aqueles que consomem histórias e ficam loucos por elas. Essa é a verdadeira natureza de todas as constelações. A morte é o mesmo que o fim de uma história. Assim como o gado abatido não pode ser revivido, os mortos não podem voltar à vida. Porque foi ali que suas histórias chegaram a uma conclusão. Sei que há exceções. É tudo mentira, não há exceções. Pode jurar isso pelo rio Stig? Sempre que os deuses gregos fazem um pacto, eles juram pelo rio Stig. Mano, eles sabendo essas coisas é bem importante, né? Nem mesmo Zeus pode romper isso. O que você chama de alma é apenas um pedaço bruto de uma história. Esse pedaço bruto de uma história é exatamente o que eu quero. Mano, eles estão só tretando por causa da palavra, tá ligado? Tipo, da forma de definir melhor, né? No submundo, alguém que olha para trás não terá nada além de arrependimento. Você deve aceitar que o tempo continua seguindo em frente. Então, estou sendo levado a este extremo. Vossa Alteza, o tempo não segue apenas para a frente. Pensei que já tivesse percebido essa altura. Caralho. Que isso? Sendo calafruz até minha alma. Se não for a minha alma congelando de medo, então o que seria? Hehehe, interessante. Isso é de fato a singularidade que os pedelhos do Olimpo estavam falando. Mano, olha o olhinho dela. Isso a mina tá tolando, hein, caralho? O sorriso dela mudou. É agora que eu vou entrar na cola do leão. Não é tudo. Não é tudo. Eu sei de muito mais. Vi o guerreiro gigante sendo construído no Tártaro. Se fizeram um acordo comigo, eu irei revelar como os concluí em pouco tempo. Chega nessa história. Gigantoma aqui é um evento importante, mas seremos capazes de terminá-lo mesmo sem a sua ajuda. Merda, por esse ângulo não funcionou também. No entanto, posso considerar um acordo se você concordar com alguns termos. Se me contar exatamente onde aprendeu essa informação, hum, 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 não vai rolar. Honestamente, acredito que não seria capaz de explicar bem, mesmo se quisesse. Isso é realmente, né? Ué? Peraí. Isso realmente é? O que é isso aqui? É um quadrinho de censura? O que porra é isso aqui? Ué, prisioneiro da bandana estava duvidando de seus ouvidos. Juiz diabólico está em cara ferozmente. Escrivão dos céus não concorda com a indescrição da rainha. Conspirador velado está absorto em pensamentos profundos. Convidados indesejados deveriam saber ficar calados. Peraí, o que eu acabei de ouvir? O que exatamente você acabou de dizer? Nada demais. Foi um... Porra, mano, vai ficar censurando, caralho. Eu não tô entendendo o que é. Não consigo imitar a pronúncia, mas não há dúvidas de que o que ela disse foi censurado antes que eu pudesse ouvir. Ah, nem o Doc já conseguiu entender o que ela falou, mano. Censura ocorre quando informações de um cenário ainda desconhecido pelo ouvinte são expostas, mas não deveria funcionar em alguém que sabe tudo o que é pra saber. Mano, isso aqui é um spoiler fodido. Aqui é um spoiler fodido do tipo assim, ó... O Doc já achou que nada poderia ser spoiler pra ele, né? Censura. Tipo assim, censurando... Tipo assim, tudo que... Ó, isso aqui, ó. Censura ocorre quando informações de um cenário ainda desconhecido pelo ouvinte são expostas. Basicamente um spoiler. Tipo assim, ó... Ele acha que ele não deveria receber um spoiler porque ele conhece toda a história. Só que ele recebeu um spoiler. Então quer dizer que ele não conhece toda a história. Mesmo ele tendo lido a novel inteira. Então quer dizer que tem coisas que fogem da novel ainda. Tipo, provavelmente deve ter coisas aí que não... Mano, caralho, agora eu tô confuso, mano. Caralho, existe a informação que até mesmo eu que li maneiras de sobreviver até o final não sei. Agora a gente sabe... A gente sabe agora que ele não sabe tudo. Mesmo ele tendo lido tudo. Mano, mas que tipo de informação que ele não tem conhecimento? Caralho, mano. Que doideira, velho. Mano, mas é até meio bizarro pensar que... Todo mundo aí que tá na novel, tipo, incluindo as constelações, os deuses, tipo, mano, até Hades e o caralho. Esses caras são só NPCs que tão seguindo o roteiro que foi descrito pra eles na novel também. É meio bizarro pensar nisso, tá ligado? Tipo, a domadora é só uma... Do futuro lá? É só um personagem que tá pra seguir aquele roteiro? Se é só um personagem, por que ele tá querendo salvar ela, tá ligado? Tipo, eu tenho certeza que as coisas não vão desenrolar sempre como ele quer. Porque nem tudo ali tá 100% programado igualzinho, mano. Sei lá, tá... Mano, caralho, mas... Bugamente essa... O Minicent é um... Acho que é um webtoon, acho que é uma das poucas, mano, que faz você bugar somente, tá ligado? Porque tem muita coisa da hora de, tipo... De se pensar na história, tá ligado? Mas, bom, muito obrigado a todos pela presença. Amanhã... É, amanhã não, né? Hoje ainda tem vídeo de louquismo, né? Tamo esperando sair o capítulo aí, né? Deve sair por umas 5, 6 horas da tarde. Eu já gravo. E, mano, comenta aí sem dar spoiler, né, mano? Pô, porque tem uns vagabundo aí que lê o bagulho inteiro, né? Aí fica comentando como seria... Tipo assim, dando spoiler aí nos comentários. Mano, eu leio todos os comentários. Só não respondo todas porque não dá tempo, tá ligado? Porra, imagina responder 50 comentários todos os dias, mano. Aí, pelo amor de Deus, não faço mais nada da vida, né? Mas, mano, comenta aí o que você acha. Pra quem não leu ainda do futuro e tá acompanhando junto comigo. O que que... Mano, qual que é as suas conclusões de tudo isso aí que ela falou, tá ligado? Porque o bagulho foi doideira, mano. Chocou minha mente, né? Mas, bom, muito obrigado. Te vejo mais tarde com o vídeo de louquismo e nós. Tamo junto. Valeu e falou!